Legendas por TIAGO ANDERSON 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 A gente vai lá para a minha casa. Vou para a sua casa. Você vai lá? Você vai lá? Põe lá no passado. Põe lá no passado. Põe lá no passado. Põe lá no passado. Ok, vamos. O que é isso? Eu vou te dar uma coisa que eu não vou falar. Eu não sei. Alô? Ou Kassam? Como é que você está? Quem é isso? F***. Eu não sei. Wow! O que é isso? Eu vou enfolar para a gente lá em 5. Oh! Que isso é bom para fazer. E o que é isso? Não tem problema. Ok? Olha, eu vou. S***, cara! Que isso é bom para fazer. Eu vou. Eu soube. Eu vou. Eu vou. Eu vou. Oh, você vai para a gente? Eu vou. 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 Eu vou para. Sim. E vou para a gente? Não acho que eu tô aqui. O que afinal é normal? Esse éagesse que a empresa terminar com o problema de sua cateria. Eu tive sua amensuração muito cansada, bem passe bem, elia em tipo de pessoas. Ela cria o barco, dos par cabelores, já ours startingiam para pagar a gente. Ela fica apena a ir. Outro lido quando ela vir. Ela te diz queöyleve essa coisa. Essa pessoa não tem Grant, mas eu conversar ali. Ela se diz. Eu disse que era ela mesmo que estava fazendo isso. Porque ela não queria fazer isso. E como você disse, eu estava chegando em sete para mim. E ela estava chegando em sete para mim. Mas eu não estou fazendo isso porque ela estava fazendo isso. Eu não estou falando que é uma pessoa que não está entendendo. Ela não está entendendo. Ela está entendendo. Ela está entendendo. Ela está entendendo. Ela está entendendo. Não, não. Eu sempre me conto. Eu sempre me conto. Manu, você está entendendo? Não. Você está entendendo? Você está entendendo? Você está entendendo? Você não está entendendo? Você está entendendo. Eu já conheço. Eu ainda não tenho certeza. Não, não tem certeza. Você pode! Eu vou dizer que na matéria, não é uma matéria. Sim, não tem uma matéria. Mas a matéria, não tem aquilo da mesma coisa. Eu falo. Mas, se trata, não tem coisas. Está entendendo? Quim são problemas? São problemas. Bem, não é o problema. Por que é? Vou dar de mim a encarreta minha minha mãe. Eu não vou dar de mim a encarreta minha mãe. Bem, sim é o problema? Não é? Não é, porque quem vai dar de mim a encarreta minha mãe a gente. Mas aqui eu falo é uma. Essa é uma coisa que você faz de mim. E eu não dizer, eu não concordo de mim. Como é que foi? Porque eu tinha de mim a casa. Como. E não. Como você diz? Eu quero ver a casa, minha mãe? Eu sou angabar. A maioria das vezes a gente tá em SETPO, que não está a gente. Eu acho que ele vai chegar a minha área de lá. Eles estão sempre a imaginar três anos que tem gente acha que eles estão sendo a SETPO. E aí eu vou fazer isso aí. Eles já estão jogando pra passear a minha vida. Minha escolha, não acho que é um problema. Eu sou angabar. só que você é melhor falar com a mão ele agora eu sou ta batatinha, ele já vai com a missy e demais eu quero ter na parte da knebra pôr pra você você sabe que você pode trazer esse jeito você pode não ter a votação você fala que não tem que eu virá em uma religião como eu disse a missy que vem na religião que é missy que conta pra mim você vai com 2x a ter aqui mas missy é pra não achar votre adaptação de missy é na puta pressão que antes que as song as barras isso é passar de chôde Fone! Quanto eu estou valendo? Fone, eu não sei o que estou fazendo, mas... Em parabéns, eu vou lá para o caso, mas... Não eu, eu deixei... Não, não eu, eu falo assim... Não... Não, isso é só fazer isso, mas é fone! Aqui você pode eliminá-lo, eu só não, eu não posso, não... Élimine-lo mesmo, porque eu não vou dizer o que está acontecendo! Eu não sei, eu vou dizer o que está acontecendo, eu sei que está acontecendo... Bom dia, você sabe que está falando? Não, eu não falo assim, mas de trabalho... E eu não falo assim de tudo! Não dá pra dizer que você não quer dizer, você não quer dizer. Achei aqui, quando há um diavário com esse trabalho de todos. Então a gente que faz isso, então é uma coisa é pequena. O princípio, é muito feliz para eu pedir para ajudar. É assim que a gente aceita, espero que as pessoas que tenham isso. Eu acho que não há razão para fazer isso, mas... Eu acho que não... Eu acho que não souberto com ela... Ela está sempre tendendo... Ela não tem preocupação com minha irmãs... Ela está preocupada com minha irmãs... Ela tem que ter mais problemas com a lei... Eu sempre tenho... Eu sempre conheço que ela não pode ter a lei... Eu sempre falo com minha irmãs... Mas ela não vai fazer a gente entender... A conseil é que não se cria porque se cria não se preocupa. Acho isso. Se pensar bem, não podemos fazer uma sanção de remissão para assinar essa sequência. Como você diz aqui, eu tenho um bom dito no meu trabalho. Bom dito que você gostou de falar isso mesmo. Você não precisa de isso? Não é fácil. Porque eles eram filhos e filhos, porque eles eram os filhos, mas eles eram os gestos. Eles eram fechados, todo mundo estava passando a fazer isso. Mas não há problema, não há problema para nós, se encontrarmos no chino. Essa é a decisão que vai acontecer. Imagina, vocês são jovens. Vocês são jovens. Vocês são jovens. Vocês são jovens. que chegam aqui no senhor, aqui não работava. Que não era? Muito obrigado. Você não diz o meu braço. Eu para uma decepcionada, se você está levando em o lugar, nós estamos presos a acontecer, então não estamos acreditados em pleio, mas não estamos. Porque eu sou o meu suspeito, o que ele está passando no banco é problema. Vamos separar os homens da manhã, nós estamos bem ouordre, a gente não está fazendo aqui um parque de divisão, mas nós estamos pegados, Eu sei que há alguns dias que vem a passar lá, para comprar o ménageamento. Você vai lá? 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 Você vai lá lá? Portanto, é melhor que biomer Bush não havia nada. De vis Porque nós gostamos de falar com a gente, mas a relação com a gente não faz. Porque nós estamos trabalhando com a gente, hoje a gente diz que a gente não faz. E a gente não faz isso, mas a gente vive tudo isso em uma vez. Não faz isso, não faz isso, não faz isso. Não vão ficar mais queimado. Porque se eu dormir, se eu pensar com isso. Eu não posso pensar com isso. Eu vou pensar que isso pode ser uma delineada. Porque eu não posso ficar aqui porque eles vão ficar neles. E eles vão ficar aqui. Porque se nós iremos fazer um passo, eles não vão passar vir a lei. Mas eu vou sempre sentir. Quem está falando assim mesmo? Quem está falando assim mesmo? Quem está falando assim? Eu não falo mesmo, mas. Eu sou a tua decepção na lua. o pessoal, eu sou de um emplazamento e não entrasse novamente. O problema é? Eu, com a minha gestão, eu estou começando bem. Eu estou de novo. mesmo a minha divisão entre nós, nós estamos sempre no mal. Nós não esforçamos, não se tornavamos, não se rompemos. Eu, com a minha gestão, eu estou de novo. Eu estou fazendo uma vida rápida, a uma espécie de uma vida rápida. Eu sempre com a mamãe. Mas eu sempre falo de uma malha. E a gente diz que o meu pai quer dizer um que quer dizer que o pai quer dizer. Mas há pessoas novos. Sempre que a gente quer dizer o nome da minha mãe. É um grande problema. Mas o que aconteceu? A gente vê quando eu... Porque eu estou fazendo um que eu estou fazendo isso. Porque eu estou fazendo um que o pai quer dizer que o pai quer dizer. Mas o pai quer dizer que o pai quer dizer que é a mãe. Mas ela está explicando a minha mãe. E eu estou fazendo isso. They took theuestos to the next year, so if you don't go, see, when i'm talking to you, I'm not a bad tip, to say, so if you don't want to talk about it, I don't know how to talk about this, I'm a bad one. It's just a bad thing to say, wow, I'm so glad you can go, I'm aware of who I am, I'm a bad guy, A gente vai conseguir um bom dinheiro no dinheiro, para ver um bom dinheiro. Porque eu sou o senhor que eu sou. A gente vai conseguir um bom dinheiro para ter um bom dinheiro. Eu vou conseguir um bom dinheiro. Isso é fácil para um jovem, um parceiro, um garçom. A gente vai salvar você. Vamos lá. Vamos lá pra sermos. Como eu soube, eu sou eu. Eu soube pra ser um bom dinheiro. Eu sou jovem. Eu soube pra fazer isso. O que você pode fazer? Para que as mulheres não aprendam, você não aprende. Você não sabe como você aprende. Meu nome é só um cara. Para que as mulheres não aprendam a partir a partir do que elas aprendam. A partir do que você faz, você quer decidir a partir do que as mulheres não aprendam. Eu sou de você, irmãos. Eu sou de você, irmãos. Para que não faça uma ideia de velho, eu estou falando para você, irmãos. Eu sou de você, irmãos. Não, eu tenho que ser anjo com a palavra. Eu estou muito obrigado. Eu quero te falar. Eu quero te falar. Teki tem como eu vouaching. E um pouco assim viu a palavra e aqui. Quero dizer assim. Você pode dizer a você que a gente tá sendo em uma gestão. Eu quero te falar. E pode fazer isso. Eu quero te falar. Eu quero te falar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.